inscreva-se deixe seu joinha ative o sininho comente e compartilhe você clicou no canal no hemifo na yama sempre com você nos melhores e em todos os momentos gratidão por mil anos bom dia olha a garden rosa com a porta aberta hoje é sábado tá pessoal então eu vou mostrar para vocês uma coisa que está ali ó aquele escorredor de macarrão que está pendurado os meus ripsais o que eu vou mostrar para vocês é o que tem dentro dele tá ok a escada já tá aqui em posição então eu vou subir e derrubei tudo e olha aqui o que tem dentro aqui pessoal eu vou jogando tudo o que não vai bem lá embaixo quando vai morrendo tá feio eu venho e eu ponho aqui dentro aí olha como que fica lindo essa topsy-turvy tava só um fiozinho aí coloquei aqui tava melando essa glauca aí eu falei ai vou colocar ela lá em cima para ver se ela vai e olha ali ó como que ela tá bonitinha já como que ela tá bonitinha já essas aqui também tava fez não tava indo é as ou é a titubãs ou não sei acho que é a titubãs e olha aqui folhinha que eu jogo é o apólox e olha ali ó as folhinhas e essa daqui também ó não tava indo de jeito nem olha como que ela tá toda manchada essa daqui é outra acho que é uma cabeça do maglalca ó tava feia lá embaixo aí eu peguei falei ai vou por lá em cima vamos ver se ela vai olha aí ó ela se recupera sozinha aqui em cima porque aqui a gente esquece né abandona e suculenta é uma coisa impressionante se você cuida demais elas não vão porque elas tem que viver assim abandonadas deserticamente e aqui elas vão essa glauca aqui ó deve tá bem raizada já começou a formar roseta dela ó daqui para cima já tá bonita então é isso pessoal fica aí ó abandonada jogadinha mas vai ela se desenvolve coloquei aqui também os ripsales para eles dar uma formadinha melhor porque tá muito comprido ó fica só dentro do garden né então resolvi fazer esse carinho na plantinha e aqui tinha uma gaiola eu fiz um vídeo a tempos da gaiola falando que eu ia tinha jogado umas plantinha dentro para ver como que ia se desenvolver eu acho que era a calícia rapins então vou mostrar para vocês como que está a gaiola a gaiola está aqui olha então aqui também eu jogo umas folhinhas de vez em quando né de olha ali tem uma folhinha eu acho que não sei se vai dar para ver dessa aqui ó da francisco balde tava lá em cima tá tava sem sol nenhum mas a francisco balde ela fica bonita de todas as formas aqui tem já uma paraguaiense ó tudo de folhinha que foi jogado aí dentro olha ali dentro uma folhinha aqui ó que caiu quando eu desci a gaiola aí tem a gaiola aí tem a calanque né da gremontiana e dentro dela tá assim ó eu já cortei uma vez mas ela se desenvolveu muito é essa calícia aqui ó eu acho que é fragans né calícia fragans olha como que fica bonitinho tudo pendurado essa daqui também uma trandescante eu adoro ela que é a aranhinha né a teia de aranha olha aí que bonitinho olha lá dentro tá um matagal já e aqui tem essa trandescante a variegata é as é a zebrina variegata né tá bem bonitinha também olha isso ficou ali no alto muito tempo e se desenvolveu sozinho só jogando água aqui dentro tem esfagno e um pouco de substrato no fundo gratidão por mil anos e assistam o próximo vídeo olha lá no tchau 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 o tchau 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 O que é isso?